Música Ele chegava a dizer alguma coisa em casa? Não Se alguém perseguia, se alguém ameaçava ele? Não, ele só dizia que ele não queria que eu soubesse nada do inservencio dele Ele trabalhava com investigação Essas investigações podem ter levado inclusive a isso Porque ele investigava, ele combatia os animais efetivamente Era um policial que dava o sangue pela farda Mesmo sem estar de serviço ia trabalhar, andando pela junta Ninguém nunca tinha passado na sua rua, ele nunca tinha levantado uma suspeita Não, mas ele era sempre cabreiro, sempre estava com arma na cintura Nunca ficava de bobeira O lugar que ele combatia, principalmente roubo, roubo de moto, essas coisas Ele ficava sempre atento, né? Quando se aproximava uma moto, ele botava logo a arma na mão Não sei, ele me preocupou Só não sabendo que pode ter acontecido, ficou uma violência Que alguém queria tirar de circulação É, ultimamente ele não queria nem andar comigo na moto Nem com o meu menino de 4 anos Porque ele disse que os vagabundos estavam de olho nele E os vagabundos não gostam de tudo isso, né? É, sim Deixou um filhinho de 4 anos Foi Que lembrança da sua matéria dele? Um bom pai, um bom marido Um bom dano de casa Não deixava faltar nada nem pra mim, nem pro meu filho Eu não, eu não, eu não Eu não, eu não, eu não, eu não